Vem comigo que o trem vai passar O trem da Cento Peia vai nos ensinar Com muitas cores e vogais pra prender Suba a bordo, vamos juntos ver Lá vem do vagão da letra A De avião de árvore, vamos copar O trem da Cento Peia não vai parar De gravar em alto Chuchu, lá vai o trem colorido Com muitas vogais é divertido Agora vem, o é todo animado De elefante e estrela tão engraçado O trem da Cento Peia está encantado, diga bem Chuchu, lá vai o trem colorido Com muitas vogais é divertido O vagão do Ia está a chegar De Ia e de Índio, vamos cantar O trem da Cento Peia não quer parar De gravar em alto Chuchu, lá vai o trem colorido Com muitas vogais é divertido Lá vem o vagão da letra O De ovo e ovelha O trem da Cento Peia está no show, diga bem alto Chuchu, lá vai o trem colorido Com muitas vogais é divertido O último vagão é o do U, de Urso e Uva O trem da Cento Peia chegou aqui, diga bem alto O trem das vocais foi embora já Mas aprendemos muito, que legal Até a próxima, amigos, pois foi genial Vamos cantar mais e brincar sem igual O que? O que? O que? O que será? Tem pintinhas e parece devagar É joalhinha, tão colorida Vermelhinha E ela...